Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje galera, estamos trazendo uma nova atualização dessa Adam Epica e muito boa de Wampers galera. Sim galera, só Adam boa tem aqui no canal, só série boa, só tem coisa do boa e do melhor filha. Só se já se inscrever e deixar o like ó, não vai se arrepender. Veja o vídeo todo, veja o que Adam tem, como Adam funciona. E galera, igual eu sempre digo, eu explico nos vídeos certinho pra vocês. O que eu sei e até o que eu não sei, explico galera. E não esqueçam de deixar aquele like, não custa nada. Se inscreve no canal se for inscrito e compartilha o vídeo com todo mundo galera. Fiquem ligados aí que vamos ter umas novidades sobre essa série de Demon Slate. Primeiro é simples galera, você pode escolher sua raça. Raça, vamos dizer, não raça, você pode escolher entre ser marinheiro e pirata. Tem diferença? Não. Você vai ganhar algumas coisas específicas, mas tá. Vou escolher ser pirata, beleza? Depois disso temos aqui a raça, você vai ganhar uma raça aleatória, beleza? Ganhei a raça de... que raça recebi? Eu acho que eu recebi um mano. Tem aqui a profissão, a profissão você pode escolher entre ser doutor e ser cozinheiro. Você vai ser cozinheiro, você vai ganhar carne basicamente. Aí no sistema dado é bem simples galera, nós temos o sistema de evolução. Aqui dentro simplesmente tem um player que é o Shanks, se eu não me engano. Que ele vai trocar com você o negócio daqui de... Calma aí, vamos trocar uma ideia com ele. É o Shanks ou a Geleia? Eu acho que é o Shanks mesmo. Que ele vai trocar aqui com... não, o Shanks é a Geleia mesmo. O Geleia vai trocar aqui evoluções. O que é evolução? Você vai evoluir seu pirata. Sim galera, qual a diferença de um pirata básico para um pirata super pirata? Qual a diferença dele? É bem simples galera, você vai melhorar os seus status. Aqui ó, tem evoluções. Eu vou pegar uma evolução primeira, evolução secundária e evolução última aqui. Aí você simplesmente vai evoluindo. Ok, evolui. Comecei aqui, você vai ganhar um pouco de força e resistência. Aqui ó, já ganho um pouco mais de força e resistência. Isso daqui ó, já vou ganhar força, resistência e regeneração. Na verdade os outros dois ganham regeneração. É isso que eu ganho resistência. Então, esse basicamente você se tornar o rei dos piratas, você vai ter muita vantagem em evoluir. Você não simplesmente só vai ganhar regeneração e força, mas com a evolução você vai ganhar mais força ainda, mais regeneração e até resistência. Então tipo, sim, tem vantagem, é como se fosse o item que toda vez que acabar seus efeitos, você vai clicar de novo e vai recuperar esses efeitos de regeneração, força e tudo mais. É útil, é útil, é interessante. Não é somente um título, ai, virei o rei dos piratas. Não é somente um título, então tem um significado sim galera. Temos também um sistema de missão da Adon, é bem simples. Você vai clicar e vai spawnar as missões no chão. Derrote, vai ganhar alguns itens específicos aqui. Temos o total, se eu não me engano é 10 missões diferentes aqui. Ou é 20? É 20 missões ao total agora. Ah, PG, mas que missões tem? Eu vou deixar vocês descobrirem, porque senão vai perder a graça de quais missões tem aqui. Marinheiro é a mesma coisa galera, você vai ter aqui, claramente você vai ganhar alguns status, olha aqui ó, que você vai ganhar. Só que eu não consegui equipar, porque eu sou, como é que se diz, pirata, mas você também vai ganhar umas vantagens nos status, caso você se torne, evolua seu marinheiro. Você vai evoluir, claro que vai spawnar outra coisa se você escolher ser marinheiro, não vai spawnar isso. Temos aqui também ó, o sistema de, ó, acho que evolução, tem alguns itens, tem os cartazes de porco curado. Tem aqui o item de regeneração. Temos também aqui vários DNAs e tal. DNA, DNA. Tem aqui os estilos de luta, eu não vou testar, mas agora veio esse daqui que é o estilo de luta pé de chamas azul, que é o que você pode utilizar. Muito lindo, ó, bem bonito aqui ó. Você pode estar utilizando os golpes aqui do Sandy. E toda vez que eu testo, lago meu PC. É, galera, lago meu PC, por isso que eu não gosto de testar esse modo. Como vocês viram galera, eu vou falar calmamente, simplesmente lago após eu usar. Mas temos aqui o estilo de luta do Sandy, né, que eu não vou falar. Como mais ou menos é o poder dos chutes de chamas dele, que é o chute de chamas normal e o chute de chamas azul. Eu tentarei não ficar estressada, porque toda vez que eu coloco, simplesmente lago meu Minecraft. Que felicidade! Mas tá, vamos continuar aqui ó. Temos aqui as raças, que vai ser Lunariano, vai ser Mickey, aqui ó, Mickey. Esse daqui vai ser Skypiea e o nosso querido Tridão. São as raças principais aqui da Ava. Legal, simples, não tem muito o que falar. De acordo, você pode ganhar uma raça delas aleatórias, legal. Temos aqui o Haki do Rei e Haki do Armamento. Tem de várias cores diferentes, vai ter vermelho, azul e tal. Você vai poder escolher a cor que você quer e tal, beleza, tem ok. Haki do Observação. Aí tipo, aí eu gosto do Haki do Armamento, mas eu quero um rosa. Vai ter? Ah, vai ter o sem cor? Também vai ter. Haki do Rei, mesma coisa, só que o Haki do Rei tem cor. Vamos dar aqui. Esse daqui é o amarelo, ó. Você pode ver que fica com a aura amarela em mim. Esse daqui, deixa eu jogar até aqui fora, né? Porque eu não quero comida, até que eu tenho bastante comida. Eu acho que compensa ser cozinheiro só por causa da comida. Tem aqui o Haki do Rei vermelho, bem legal também. Aí tem aqui, ó, do armamento normal e tal. Você pode equipar o armamento normal e você também pode equipar o dos outros cores aqui, caso você tenha interesse. Ah, eu quero vermelho! Aí vai ficar desse jeito. É no lugar de vermelho, pode ser azul, preto, sei lá. Qual que você achar melhor, né? E temos também o Haki da Observação, que você meio que teletransporta pra um lugar aleatório. Às vezes perto, às vezes longe. Mas como se você estivesse desviando de um golpe, basicamente, o Haki da Observação. Mas bem interessante e bem legal. Esses são os principais. Temos várias e várias agumanumes diferenciados aqui, galera. Várias e várias. Tem aqui a da sombra, tem a da gravidade. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui os ataques pra vocês. Tem a gravidade. Essa simplesmente é da gravidade, ó, bem legal. Tem essa daqui que você vai... Também esse daqui vai se extrair um super meteoro. Esse daqui é o soco da gravidade. E assim por diante. Então eu não vou focar muito nas frutas, mas vocês podem ver que tem várias frutas diferentes. Gravidade da sombra, vou mostrar um golpe. Acho que vou mostrar um golpe de cada fruta, mas pra você. Tem a da girafa, que você basicamente vai virar uma girafa. É, sinceramente, você vai virar uma girafa. Aceita que dói menos aí. Tem aqui, ó, o da sombra. Você vai ter vários golpes dela. Esse daqui é o de sugar os inimigos. Tem também aqui, ó, você suga não somente os inimigos, mas item. Tem o da fênix, você vai virar a fênix, vai ter os poderes dela aqui, ó. Pra você utilizar, tem a forma normal e a forma híbrida. Você pode voltar ao normal tranquilamente, não se preocupe, né? Só que carregou aqui, ó, vamos desativar, vamos desativar. Tem o da girafa, você vai virar a girafa híbrida e a girafa normal. Tem as duas opções pra você também estar virando, das frutas e tal. É bem interessante isso. Além da fruta da girafa, temos aqui a da areia. Temos a da fumaça. Temos aqui a da barreira, né? Essa daqui é a da barreira, se eu não me engano, ó. Você vai ativar, vai ficar uma barreira aqui em volta de você e você vai andando e a barreira, ó. Você não passa a barreira, galera. Na verdade eu passo a barreira, então você vai pra que essa barreira, meu filho? Essa barreirinha boa. Mas tem aqui a fruta da barreira, que é nova, não tinha, se eu não me engano. Tem essa daqui, que eu não sei que fruta é essa não, acho que é da fumaça. Não entendi essa daqui, eu equipei e não aconteceu nada, não. Claro, eu tô invisível, né, galera? Também tem esse detalhe, né? Vamos aqui, ó, equipar isso daqui, desequipar pra ver como vai funcionar aqui, ó. Mas vai ter vários poderes específicos aqui, ó, pra você utilizar vários poderes e habilidades únicas de cada uma das frutas aqui pra você utilizar. Aí tem a fruta da barreira, tem aqui a op-op-nomi, temos aqui a fruta da pata, a fruta da massa, fruta das chamas do Waste aqui. Você vai ter alguns poderes relacionados ao Waste aqui, ó. Tipo o soco de fogo, o tiro de fogo e tal. E ela é bem simples em pixel, galera. Por um lado, isso é ótimo, porque ela é super leve. Por outro, é maravilhoso, porque quem gosta de pixel, meu Deus, vai amar. Ela é simples, galera. É um addon simples, é. É um addon divertido, é. É um addon que tem bastante conteúdo, sim, galera. É um addon com conteúdo. Não é um addon simples que não tem nada, tudo bem feito e tem seu estilo. Ó, tem aqui a fruta do gelo, né? Fruta do diamante, né? Eu acho que essa daqui é do diamante. Tem também aqui a fruta da massa, que eu já mostrei pra vocês. A fruta da corda, Dom Flamingo. Tem até a fruta do... Eu chamo isso daqui de Hydra, é do Hydra. Olha, você vira um dragão de seis cabeças, fi. Tem até a fruta do dragão. Eu nunca vi essa fruta em nenhuma addon antes, galera. Não sei porquê, ó. Tem um ataque aqui, que eu não sei o que que é. Mas é ok. É uma fruta que eu nunca tinha visto antes, galera. Mas temos aqui a fruta da Hydra, basicamente. Legal. Top demais, galera. Tem também a Gomu Gomu no Mi, pra você utilizar. Aí temos aqui as formas do Luffy, né? Vou comer aqui a Gomu Gomu, pra vocês verem, né? Pronto, aqui, ó. Tem o Gin Sector, que ele vai ficar com essa fumacinha aqui, ó. Tem aqui a terceira marcha, ele vai ter os golpes, ó. Você pode ver que tem até animação. Gomu Gomu Gomu, Metranca, Juppie e Bazoca. Tem todos os golpes aqui do Luffy e tal. Eu acho que não tem as formas do Gear aqui do Luffy, mas tudo bem. Tem bastante coisa aqui, galera. Como você pode ver, tem a fruta do Luffy, tranquilamente. Tem aqui a fruta também da Bomba. Tem a Barabara aqui, ó. Você pode ver que é bem engraçada ela, ó. Que você meio que quebra os pedaços. Bem legal também. A Barabara. Tem várias frutas diferenciadas. Frutas legais, divertidas, bonitas e muito top mesmo, galera. Aí, além das frutas, temos aqui algumas armas. Armas específicas aqui pra você utilizar. Temos também esse daqui, que é do Buggy, se eu não me engano. Que esse daqui é tipo uma capa que ele tem. Tem aqui armas com haki, armas sem haki, ó. Tem aqui as armas normais. Aqui, ó. A arma do Milhawk, que é pra você utilizar. Nenhuma delas tem habilidade, mas todas elas tem danos específicos. Tem muita coisa legal, galera. Claramente, não dá pra mim mostrar tudo passinho a passo. Mas vocês podem ver que tem muita coisa boa. Tem as três espadas do Zoro. Tem muita coisa. Além de vários personagens inimigos e muito mais, galera. É um lado incrível. Muito boa. Legal. Divertida. Toda em pixel pra quem gosta de pixel. Leve pra quem quer um lado leve. E muito top mesmo, galera. Eu realmente espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O download eu vou deixar, como sempre, aqui na descrição do vídeo pra vocês. Primeiro link na descrição, galera. É rápido e fácil. E não esqueçam de dar aquele apoio aqui pro canal. Deixando um like e se inscrevendo no canal se for inscrito, galera. Também apoiando o criador. Apoiando lá, deixando um like no vídeo dele. Comentando lá no vídeo dele. Comenta aí no vídeo qual é o personagem mais forte de One Piece na sua opinião. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Falou, galera. E até a próxima. Foi!